Música Eu sou um dos que iniciaram esse projeto junto com os maestros Altair Lobato, Júlio Riccardi e Ismael Floriano. Nós fundamos esta escola, que no começo não era uma escola, agora nós estamos chamando de escola, que é o Pensa, que se escreve com um M, não é com Pensa de Pensar, mas é Pensa de Música, projeto de educação musical do Santuário de Aparecida. E é um projeto que a gente pode dizer assistencial porque tem como finalidade educar criança através da música, porque você sabe que uma música estudada, uma música boa, sempre forma, sempre educa as crianças, né? Então, este projeto tem essa finalidade e graças a Deus estamos muito felizes com os resultados. Estamos no oitavo ano de fundação já desta escola, com muitas crianças. E o concerto que nós demos aqui em Pindamonhangaba faz parte de todas as nossas apresentações de fim de ano. Temos sido convidados por muitos lugares, shoppings, escolas, igrejas, praças públicas. E até agora estamos dando conta do recado com a Orquestra Sinfônica Pensa e Coral Infantil e Juvenil Pensa. E para as pessoas de Aparecida, do Vale do Paraíba, que quiserem fazer parte dessa escola, como é que elas vão fazer? Sim, então, a escola funciona em Aparecida, né? Nós fazemos inscrição de crianças, meninos e meninas a partir dos 7 anos. Inscrição dos 7 aos 17 anos. Passado esse período de 17 anos, a pessoa se ainda não se sente formada no instrumento que escolheu ou no canto artístico, ela continua até se sentir preparada na música. E nós já formamos vários elementos. Nós temos músicos, vários músicos na Aeronáutica de Guará, Aeronáutica de Brasília. Temos vários professores já lecionando em escolas de música, que praticamente começaram a aprender música nessa escola, no nosso projeto Pensa. Certo, Padre Romaldo, em nome da Rádio Princesa FM e da TV Vale Flash, o que é o que o senhor deseja, né? Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos os que estão acompanhando. Então, a todos os radioavintes da Vale Flash, meus votos de Feliz Natal, boas festas, com Deus no coração. Paz para todos. Paz para todos os radioavintes da Vale Flash,